O vídeo da Polícia Civil mostra a apreensão de dispositivos usados para fraudar bombas de combustíveis. Os equipamentos estavam em uma casa em Caturaí. O homem é dono de um posto de combustíveis em Umas. Ele foi preso em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo. Ao todo, dez suspeitos foram conduzidos coercitivamente para a delegacia do consumidor. Além de donos de postos, também foram levados para prestar esclarecimentos técnicos em manutenção de bombas de combustíveis credenciados ao Inmetro. Na prática, chegavam lá, entregavam os lacres para esses proprietários de postos e não realizavam o trabalho que deveriam fazer, seja na manutenção pelos técnicos ou na fiscalização. Nós chegamos a diagnosticar algo em torno de 5% a 10% em alguns postos, de diferença. Ou seja, 5% a 10% de lucro líquido indevido de um mercado de consumo de centenas e milhares de consumidores que frequentam esses postos. O trabalho foi em parceria com a Polícia Federal. Informações foram compartilhadas e, além da adulteração das bombas, onde o consumidor recebia menos combustível do que pagava, também foi descoberto um esquema de propina envolvendo fiscais do Inmetro. A operação foi realizada em sete cidades do estado. Três fiscais do Inmetro foram presos. Um deles passava férias no Rio de Janeiro. Um outro não foi localizado aqui em Goiânia e segue foragido. Segundo a polícia, os fiscais recebiam dinheiro de donos de postos e, em troca, faziam vista grossa para as irregularidades. Havia omissão de fiscalização e com grande suspeita de que, com essa omissão, os donos de postos se beneficiavam e vendiam os combustíveis em quantidades a menos do que eram marcados na bomba. A Justiça Federal também pediu o afastamento do superintendente do Inmetro, André Abraão, que estava no cargo há um ano e meio e já foi delegado da Delegacia do Consumidor. O juiz determinou, então, o afastamento que foi cumprido hoje de manhã. O superintendente foi afastado, a sua substituta eventual assumiu lá a superintendência. Estamos funcionando o órgão normalmente, dentro do que é possível. A operação Balança Fiel é um desdobramento de outros trabalhos das Polícias Federal e Civil. Em outubro do ano passado, foram cumpridos pela PF dez mandados de prisão envolvendo donos de postos e fiscais do Inmetro que recebiam propina. Agora, os suspeitos vão ser indiciados pelos crimes de corrupção e contra a relação de consumo. Vale destacar que o órgão em si não merece essa menção de estar trabalhando contra a lei.